Música Eu escolhi casa porque casa é a minha família, estás a ver? E aí eu moro lá. Escolhi a palavra conforto porque em casa é onde eu tenho conforto. Música Eu escolhi o amor porque adoro namorar. Música Eu escolhi esta foto aí, esta palavra que tem uma família e vou dar segredo. Música Eu escolhi direito porque esta foto tem direito a ter um lado e uma família e uma casa. Música Eu escolhi esta imagem e esta fotografia porque eu acho que há muitos que mantêm dinheiro. Música Eu escolhi a minha família. Música 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 Música